Música Boa noite. Agradeço a todos a presença. Nós vamos dar início à segunda mesa do nosso congresso. Essa mesa tem como tema a paz, como fundamento para a coesão social nacional e internacional. O papel da Europa já está compondo a mesa o professor Paulo Paula Cazella, da USP. Sou Paulo Paula Cazella, sou titular de Direção Pública, chefe do departamento do Direito Internacional comparado na Faculdade de Direito da USP, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, doutor em Direito, livro docente feito internacional, tudo pela Universidade de São Paulo, mestre que fez mestrado em Direito do Comércio Internacional na Universidade de Paris, da Andréa, de Direito do Comércio Internacional, industriador na Universidade de São Paulo, foi professor visitante na Universidade de Berlim, Macau, Paris-Rombone, Papel, Assas, Estrasburgo, fiz conferência em diversas instituições no Brasil e no exterior, tem um longo, extenso currículo, e pós-autorado pela Universidade Paris 10, na UTER, e é o responsável por essa área de Direito Internacional da Universidade de São Paulo. Eu sou Marcílio Toscano, do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraíba, docente do quadro permanente do Programa de Pós-autoração da Ciência Jurídica do Estado Federal do Paraíba, presidente do ILA Brasil, ILA International Law Association, da Ciência Jurídica do Brasil, ele tem o pós-autorado em Direito pelo Instituto Universitário Europeu, Florença, mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraíba, é procurador do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado do Paraíba, e, portanto, é membro de diversos órgãos e associações internacionais. Convido ainda a professora Alice Rocha da Silva, do MCU, é professora do Centro de Universidade de Brasília. O seu curso possui de graduação em Direito pela Universidade de Brasília, também em Ciência Política, graduação também em relações internacionais. Tem mestrado em Direito das Relações Internacionais, doutora em Direito Internacional Econômico da Universidade da Marseille, tendo experiência na área de Direito da Universidade Internacional e Ciência Política. Gostaria também de convidar para concorrer à mesa o professor Aziz Ursa-Liva, nosso digníssimo vice-diretor da Faculdade de Direito, professor da área de Direito Internacional, um dos mais atuantes juristas dessa área da nossa instituição. Nós vamos desenvolver a nossa temática de seguinte forma. Cada expositor vai ter em torno de 20 a 20 minutos para esforço. Começando com o professor Paulo Boba, depois com o professor Marcílio, com o professor Alice. Al final, nós podemos abrir o tempo restante para perguntas da audiência da plateia. Ok? Então, eu passo inicialmente a palavra para o professor Paulo Boba Gazeta. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu sou o Roberto Luiz Silva, presidente dessa sessão. Os demais colegas, colegas, colegas na mesa. O professor Paulo Boba Gazeta. E é uma satisfação estar de novo aqui, no Federal de Minas Gerais e na Universidade do Horizonte. e nesta casa em que eu já estive em várias ocasiões, voltar hoje para falar sobre o tema do papel da paz como elemento de construção da prisão social e da experiência da Europa. Ultimamente tem se tornado frequente e até é aceito, sem mais crítica, falar mal da Europa e menosprezar o estado em que se encontra no processo de construção da integração europeia. E me parece muito importante nós exatamente neste momento termos o foco da enorme importância do impacto que teve e tem e ainda deve ter a construção de uma Europa integrada. Essa situação atual em que há algumas perplexidades, há alguns políticos oportunistas, que isso não acontece só aqui no Brasil e em outros países também surge essa raça, dizer que a Europa não dá conta de todos os problemas e que, portanto, a Europa é uma receita que não deu certo e que talvez seja preciso para que as coisas funcionem melhor, a saída da Europa. Nós vimos isso recentemente, a extrema-direita ameaçando chegar ao poder na Áustria, nos Países Baixos e semana passada na França. Felizmente isso não se produziu. É muito simples e muito sério pensar no papel de uma Europa integrada e pacífica quando nós fazemos a contraposição com os séculos passados. E durante todo esse tempo, os europeus guerrearam-se entre si por motivos mais variados ao longo dos séculos. Essa sistemática utilização da guerra como mecanismo de solução de controvérsias foi uma constante da história europeia e podemos dizer que isso começa quando o Júlio César, na guerra da Galha, empurra os povos germânicos para o lado do reino. Essa linha de tensão e de conflito ainda é algo presente e forte. Basta ver, por exemplo, o presidente Emmanuel Macron da França, que é uma posse onde, qual foi a primeira visita de Estado que ele fez a Berlim. Essa construção de um eixo Paris-Berlim dentro da Europa integrada é algo que nós podemos pensar que já foi começado há 2 mil anos. Essa construção de uma Europa integrada tem não só a proposta de um mercado, a proposta de um Estado de direito e a proposta do respeito à diversidade, então a convivência com os diferentes povos, línguas e culturas. E essa construção se fez em outros momentos da história a partir de tentativas hegemônicas. Os romanos antigos, depois o Império do Carlos Magro, o Império do Carlos V, no começo do século XVI, o Império Napoleônico no começo do século XIX, a última tentativa hegemônica foi o terceiro Reich, com Hitler de 1932 a 1945. Felizmente, as tentativas de colocar interesses vitais em comum, com a inovadora e parece simples depois que se viu o quanto funcionou, mas no momento em que isso foi lançado era algo inusitável. As últimas guerras europeias aconteceram porque as reservas de ferro e de carvão estavam em diferentes lados da fronteira franco-alemã e, portanto, quem queria dominar a produção de aço precisava ter as duas ao seu controle. Então, construir uma autoridade comum, supranacional, então essa é uma coisa que a gente estuda nos livros, nos aulas do direito internacional, as organizações são todas intergovernamentais, até que se passa a sério. Comunidade Europeia do Tribunal do Aço, é a primeira organização de caráter supranacional, que significa produção de carvão de ferro para produzir aço, deixa de ser uma estratégia nacional e passa a ser controlada por uma autoridade comum, composta pelos seis estados que começaram. Esse Tratado de Paris de 1951 teve um papel enorme e, depois, ele é absorvido na atual estrutura urgente da União Europeia, mas ele não deve ser esquecido. Logo depois, se tenta fazer uma união política e essa fracaça, essa também é uma missão para ser atrasada. E, mais um, adiante um pouquinho, em 1957, os dois Tratados do Roma, que cria a Unidade Eurotômica Europeia, a antiga CER, e o Graton, ou Comunidade Europeia de Energia Atômica, seguindo a mesma lógica. Colocamos a produção de energia atômica sob o controle de uma autoridade camada. Colocamos o mercado comum sob o controle compartilhado para neutralizar o comércio com uma estratégia de guerra. Isso funcionou e deu solidez e durabilidade para a iniciativa. A iniciativa de uma união política que enfrenta a resistência do parlamento francês em 1954 rejeita a proposta de uma união política e o Conrad Adenauer diz que ele criou um dia negro para a Europa, de fato, a Europa, no momento em que o parlamento francês recusou a união política. Não é muito diferente do que aconteceu há alguns anos atrás, quando se fez um tratado que teria a caracterização de uma constituição. Isso parece que mexeu com os amplios nacionais, nacionalistas de uma união política. E acabou por ser rejeitado. O que daí leva ao tratado de Lisboa, que se vocês tiverem a paciência de fazer o rotejo entre os dois terços, tirando a menção da constituição, muito do que custava no tratado rejeitado reaparece no tratado de Lisboa hoje. O que significa que o projeto político avança. Então, o que nós temos hoje na Europa, depois de essas décadas, estamos contando que em 1951 o tratado de Paris, em 1957 o mercado de Lumbia e o Latom, é a construção de um mercado, de um espaço de proteção do Estado de Direito, das liberdades fundamentais e de projetos políticos ou a construção de uma moeda comum, que é uma grande realização, apesar de críticas que são pontualmente feitas de Itapintani, continuam a acreditar que seja viável e que deve ser levada adiante. E essa unificação da moeda não é só por uma questão de uso interno, porque dentro de um mercado altamente integrado, cada vez que se passava uma fronteira, você tinha que fazer operação de câmbio, você tinha perda de dinheiro e de competitividade. Há uma lógica interna do mercado, mas há também um interesse, e é aí que eu acho que é o ponto central desta mesa e deste canhão, de enfatizar o quanto uma Europa coesa e pacífica é importante não só para o uso interno dos próprios europeus, mas também como um fator de estabilidade para o mundo. E esse papel ainda precisa ser desempenhado. No momento em que se vê a presidência dos Estados Unidos da América ocupada por uma personalidade que, no mínimo, é desconcertante pelo primarismo das posições que tem em matéria de relações internacionais, de direitos internacionais e política internacional, quando se vê um movimento de assertividade internacional da política popular da China, e uma agústria pós-soviética com um discurso de nacionalismo com um certo revanchismo e uma saudade do Império dos Tais, como mostrou o incidente da Crimea. A anexação da Crimea, que tinha sido dado de presente para a Ucrânia em 1954, quando terminaram a União Soviética, 20 anos depois, então, sabe, briga de escasal, sabe aquele presente que eu tinha de dar? Então, devolve, devolve a Crimea. E essa, essa, uma parte da Ucrânia está ameaçada e outras incidentes internacionais podem surgir. Então, mais do que nunca, no atual momento, uma nota unida e que funcione de maneira coesa, não é só de utilidade para os próprios europeus. É também um fator de estabilidade e necessário no mundo, especialmente no momento em que vemos acontecer incidentes como os que têm aparecido na política interna de vários Estados, e nas críticas, a meu ver, temporâneas e injustas em relação à União Europeia. É compreensível que para as gerações que hoje vivem na Europa e que se beneficiam um estado de um estado de bem-estar social e que não conheceram guerras maiores dentro da Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, uma grande parte da população europeia hoje vê guerras na periferia da Europa ou em outros continentes. Então, a guerra se viu na na antiga Iugoslávia dos anos 90, incidentes em outros continentes, às vezes inclusive com participação bastante controvertida com o contingente holandês de capacetes azuis que se omite quando acontece o genocídio de Ruanda. A guerra pode ser, pode ser, se tentar justificar isso com relação ao mandato que eles tinham recebido, mas criar a impressão de um lugar protegido e que depois a população se encontra desprotegida naquele lugar não foi uma atuação eficiente. Por exemplo, para toda essa geração que nasceu e cresceu como a Europa Pacífica, para fazer um paralelo é como para a atual geração em que se vê um aumento do número, no caso de HIP, entre a geração mais nova. Porque as pessoas que hoje têm 20 e poucos anos não viram envolver muitos amigos, em poucos meses as pessoas definhavam e morriam no final dos anos 80 e início dos anos 90. Hoje as pessoas têm a impressão de que é uma doença que pode ser administrada. É muito mais complicado do que isso, porque tem uma série de efeitos colaterais brutais. Quem nasceu e viveu há mais de 70 anos numa Europa Pacífica tem a impressão de que as guerras foram no passado ou as guerras acontecem em outros continentes. Nós não precisamos nos preocupar com elas. Lembrando, isso pode voltar a acontecer. De um lado, qual é a lógica e isso que torna duradoura a experiência da interação europeia? Uma guerra entre a França e a Alemanha, hoje em dia, é difícil de imaginar que aconteça, porque as economias estão de tal forma imbricadas uma a outra, que um esforço de guerra exigiria um trabalho complexo de separação. Temos pela primeira vez na história, como eu acho que foi uma decisão totalmente equivocada, e tenho a impressão de que os próprios britânicos começam a se dar conta disso. Mas o chamado Brexit, aquela saída do Reino Unido e da União Europeia, vai não só destacar como essa conta começa a ser apresentada, mas sobretudo vai ser contraproducente. Não há como voltar atrás da economia, do funcionamento do mercado. Hoje em dia, me parece tão equivocada essa medida. E esse entomático governo foram justamente os centros de menor... São áreas de população com renda mais baixa e com menos escolaridade que votaram preferencialmente pela saída do Reino Unido. Londres, Escócia e outras cidades maiores votaram majoritariamente pela permanência na União Europeia. Para o Reino Unido teria sido melhor o papel de Londres como praça financeira, então a City Londrina como uma praça financeira importante. E o próprio futuro do Reino Unido e da União Europeia. De um lado, pra nós, estudiosos do direito internacional e da integração, é uma experiência que vai se colocar pela primeira vez de um divórcio dentro da União Europeia. Até hoje, com os 28 estados, só havia processo via a composição inicial dos 6, 9, 10, 12, 15, 25 e depois 26, 27, 28, com a entrada dos mais recentes. da União Europeia e da União Europeia. Pela primeira vez haverá a saída de um país. Isso vai suscitar uma série de questões jurídicas interessantes e nunca antes experimentadas, uma série de complicações políticas e uma série de custos econômicos ainda dificilmente mensurados. É uma decisão errada e é uma decisão que, ao menos por enquanto, parece estar sendo afastada por outros países. Então, nas eleições holandesas, no começo deste ano, era a pauta da oposição, que não foi vencedora da eleição. Era um discurso raivoso e mal fundamentado da senhora Le Pen, da Frente Nacional, tirar a França da União Europeia. E, primeiro, ela dizia que era contra o euro, depois ela dizia, não, nós podemos ter o franco e o euro. E eu, como então candidato no debate, falei, afinal de contas, a senhora quer que a França tenha uma, duas ou três moedas, e isso lembra quando nós tivemos a vida, chegamos a ter tempos de inflação da eurocórdia e três moedas circulando ao mesmo tempo no outro país, o que cria um monte de complicações e é pouco eficiente. Essa experiência pode ser juridicamente instigante, vai ter de ser construída, experimentada, não se sabe até como vai ser aplicada, mas é um tremendo passo para trás e que vai, no meu entender, se mostrar contraproducente. Que isso seja afastado por outros estados que possam ser evitados erros parecidos é algo que tem de se pensar. Ao mesmo tempo em que se colocam outras perplexidades em relação à construção da Europa Integral. Uma delas era de longa data, se discutia. Desde o início dos anos 60 houve entendimentos sobre a possibilidade de adesão da Turquia à comunidade humana europeia ou depois à União Europeia. Mas, em todas as análises jurídicas, ou em relação a entrar mais a respeito da possível entrada da Turquia na União Europeia, que me fez entender que isso nunca seria possível, foram os romances do Prêmio Nobel de Literatura, Turco ou Kampamuk. Ele me fez entender mais do que qualquer outra análise de direito ou de relações internacionais, porque a Turquia nunca poderia se integrar à União Europeia. Com os desenvolvimentos recentes, chamar de desenvolvimento é difícil, com os eventos recentes em que praticamente o que havia de um Estado de Direito na Turquia foi afastado, e volta a ser a situação do Império Otomano no final do século 19. Inclusive, se fala em, talvez, restabelecer a pena de morte da Turquia, o que significa um afastamento da pauta de convergência que, até algum tempo atrás, se procurava construir. Então, acho que o possível ingresso da Turquia na União Europeia está mais afastado agora do que aparecia há dois, ou há cinco, ou há dez anos atrás. Há um processo de recurso que há definição de qual seja o limite da Europa e há uma discussão de começo dos anos 2000 a respeito. Então, depois do fim da Guerra Fria e do bloco soviético, vários países se candidataram e ingressaram. A Polônia, a Hungria, a Tcheca e a Slováquia, entre os países do antigo bloco soviético que ingressaram. E fizeram consideráveis processos de ajuste das suas economias, dos seus sistemas jurídicos, dos seus sistemas de administração pública e de garantia de direitos fundamentais para poderem ingressar na União Europeia. Foi uma enorme transformação que aconteceu e um mapa da Europa integrada indo da costa atlântica até a fronteira da Rússia com a Polônia, a Hungria, a Tcheca e a, depois, mais recentemente, a Romênia, a Bulgária, tem uma extensão de Europa integrada que nunca se tinha experimentado na Europa. Há possível extensão através de acordos para o Sul. Então, assim como a Turquia apresenta a sua candidatura e que foi comentário de um diplomata francês naquela altura, que a Europa poderia considerar a proposta de adesão da Turquia desde que a Turquia não considerasse a sério ingressar na União Europeia. Então, nós fazemos de conta que vamos conversar a respeito desde que não se pretenda fazer que isso realmente venha a acontecer. Naquela mesma altura, o Marrocos apresentou uma candidatura e a candidatura do Marrocos foi negada com o argumento de e, ora, o Marrocos não está situado geograficamente na Europa, portanto, não poderia ingressar. É curioso que o Tratado da NATO, quando a Turquia adere à NATO em 1951, é feito um aditamento ao Tratado da NATO em que se prevê que o território turco passava a estar abrangido pela área de competência da OTAN, pela organização do Tratado da NATO. Então, eles não disseram que a Turquia era europeia. Só 2,5% do território turco está do lado europeu. Mas disseram que passava a valer também para a Turquia. Não disseram em que continente ela está, mas disseram que passava a valer também para o território da Turquia. Isso porque interessava, do ponto de vista estratégico militar. A extensão possível dessa Europa integrada está colocada com o ingresso da Croácia e foi o mais recente. Poderíamos imaginar que isso prosseguisse e seria extremamente interessante. não é tanto problemático de população ou mudança, mas um possível ingresso da Bosnia-Herzegovina ou, quem sabe, da Albânia à União Europeia significaria países que têm uma considerável população muçulmana já do próprio país. sem falar dos milhões de moçulmanos que vivem na França, na Alemanha, na Holanda, lá e os outros países da União Europeia. A definição de qual é o modelo da Europa integrada, qual é o tamanho possível da Europa integrada, é algo que continua a ser debatido e discutido. Eu queria só contar que essa é uma coisa que, na faculdade de Direito, ao fazer a pós-graduação, sempre se falava em integração da América Latina e a gente conversa muito a respeito disso há décadas e tudo bem aconteceu. Quando uma das teses que a gente tem que fazer ao longo da carreira universitária, a minha língua de docência, eu fui passar uns meses no Instituto Max Planck, que é ainda para a minha mãe, para fazer pesquisa para o que foi apresentado na minha língua de docência sobre a integração europeia. Isso foi defendido e aprovado na Tese de Língua de Docência e esse foi o primeiro livro sobre direito da comunidade europeia publicado no Brasil. Para resumir o trabalho de 700 páginas e a comparação que a gente pode fazer, na Europa foi construído um modelo de integração que punha os interesses vitais dos países em questão em comum e que tornava inexorável a continuação da construção da integração. Na América Latina, nós falamos de cooperação e de integração, mas sempre procurando manter uma porta de saída entreaberta. E na medida que se mantém essa porta de saída entreaberta, a solidez do vínculo criado entre os parceiros é menor. É, de novo, se me permitem fazer uma comparação com o Erga, um pouco a diferença entre o casamento do tempo dos nossos pais e avós, que são casos extremos. O casamento era para durar a vida toda e, hoje em dia, o casamento é até que a vida nos separe, não mais que a morte nos separe. Então, as pessoas começam a pensar diferente, a ter planos diversos e perspectivas de trabalho e de condução da própria vida. E isso dá mais liberdade e respeito à individualidade de cada um, mais fragiliza o vínculo comum. Não estou dizendo que um modelo seja preferível ao outro, nem que um seja certo ou seja errado. Acho que é importante que as pessoas, os países, estejam felizes dentro das escolas e caminhos que constroem. Mas há uma clara diferença de um nível de engajamento entre a experiência tentada na Europa de pós-guerra, pós-guerra mundial para cá, nos anos 50, 60, quando foi essa fase heróica da construção de uma Europa integrada, em relação ao discurso de cooperação e possível integração na América Latina. Os motores não são os mesmos. Nós não temos séculos de guerra e de matança reciclo na nossa história. Tem, se for procurar, então teve alguma participação do Brasil nas guerras mundiais, então uma força espetacular que é enviada. Mas assim, uma guerra de grandes proporções envolvendo o Brasil, nós temos de remontar a guerra do Paraguai em 1865 e 1870. Houve depois outros incidentes, a guerra do Chaco e outros problemas entre os vizinhos. Mas na história do Brasil, um registro de guerra com um problema sério na história tem praticamente 150 anos. Então, não é algo que nós tenhamos tão perto e nem tão pesado quanto pode ter sido para os europeus que viveram entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, tem uma sucessão enorme de guerras e de conflitos armados com todos os requintos de crueldade que o desenvolvimento de tecnologia bélica permitiu. E isso ainda se tem memória viva desses conflitos e das consequências desses conflitos para as famílias, para os países, para as cidades, para as culturas dos diferentes países que compõem. Os nossos motores pró-integração e cooperação são muito mais termos. E não quer dizer que não sejam úteis e necessários. Continua achando que sim. Mas o quadro não tem a mesma premência, não tem o mesmo peso da história comparando com o passado. Quanto ainda se pode pensar na descrição geográfica da Europa? Acho que seria viável o ingresso para a Ucrânia, por exemplo. Mas acho que dificilmente a Rússia comodaria com a Ucrânia integrada à União Europeia. O que já ficou claro nos últimos três anos, talvez. E há também uma agenda de aprofundamento e continuidade do processo de integração que tem que ser levada adiante. E isso é algo que se espera possa haver uma geração de líderes e de governantes que tenha consciência do papel histórico e que tenha cumprido. O que o Winston Churchill dizia que a diferença entre os políticos e os homens de Estado é que uns olham as eleições seguintes e os outros olham as gerações seguintes. Ultimamente a gente vê só políticos que no máximo estão vendo as eleições seguintes. E esse é um processo de maturação e construção de um espaço integrado que não vai dar os seus frutos no espaço de quatro ou cinco anos. Por isso é preciso pensar em uma extensão temporal maior e pensar não só em tudo o que tem de incentivo e necessidade maior integrada para uso dos próprios europeus, mas sobretudo quando isso se projeta como um elemento de estabilidade e de construção da paz para o conjunto do mundo. E aí é que me parece que há uma missão acreditada e um exemplo para ser estudado e se conhecer um pouquinho melhor. Mais uma vez agradeço o convite a essa oportunidade de estar aqui e compartilhar com colegas que eu respeito e amigos que eu trajo muito esse debate. E esses são temas a respeito dos quais, mas provavelmente ainda continuaremos a debater o próximo ano. Muito obrigado. Agradeço ao professor Paulo Casela pela excelente explanação. Dentre as diversas qualidades que eu exponei ao Paulo, eu esqueci de colocar essa. A obra dele, o Comitário do Alpera e o seu ordenamento jurídico, realmente foi a primeira obra em João Português no Brasil acerca do direito comunitário. E para vocês terem ideia, nós não temos uma dificuldade tão grande assim. Quando ele entendeu o livro docenso dele na USP, eu ainda estava trabalhando com a doutora. Engraçado isso, não é? Ele se tornou doutor em 1986. Eu ainda estava estudando direito. Ele sempre foi um grande estudioso de direito, um grande estudioso em direito internacional, um grande estudioso em direito europeu. Ele foi o introdutor dessa matéria aqui no Brasil. A gente tem que sempre deixar isso patente. Foi ele que trouxe, foi ele que introduziu esse aspecto estrutural do direito comunitário. serviu de paradigma dos meus estudos em direito comunitário. Eu procurei, para não repetir o que ele havia feito, fazer uma análise mais econômica, entendeu? Tanto é que, depois da obra dele, veio a minha obra, que foi Direito Comunico Internacional e Direito Comunitário, onde eu quis trabalhar a construção da época, né? Mercado Comunicado Europeu, Comunidade Europeu, com uma visão mais econômica, mais estruturada, de caso e daí em diante. Mas sim, ele foi o precursor dessa matéria do direito brasileiro. Nós devemos muito a ele, entendeu? Eu devo muito a você ter trazido isso. E o Paulo trabalhou isso, depois eu trabalhei isso em uma época em que nós éramos vistos como extraterrestres. com certeza ele na USP, porque eu enfrentei isso aqui, nós éramos vistos como de outro planeta. Nós trabalhávamos um direito que não existia, entendeu? Eu sofri com professores da USP essa proposição de que não era direito. Eles não vinham direito no meu trabalho, com certeza ele ia ter sofrido isso também. Porque na época, inclusive, minha resposta a esses professores era de que esse direito para eles era algo codificado. Infelizmente, eles estavam muito atrasados em relação a termos jurídicos, entendeu? Então, a gente deve muito a esse trabalho precursor que ele trouxe. E, efetivamente, se nós temos hoje uma plateia, trabalho de direito comunitário, a gente deve muito a essas pessoas que acreditaram no direito comunitário, que acreditaram no trabalho das comunidades europeias, que viam nisso o direito, que viam nisso o sistema jurídico, que foi o que a obra dele trouxe para a gente, e que souberam despertar isso dentro do mundo acadêmico. Aproveito e desejo para noticiar a presença do professor Ienei Picalo, da Universidade de Urbunianca, e através dele cumprimentar todos os professores aqui presentes, sejam professores convidados, sejam professores da casa. Então, passo a palavra ao professor Macio Toscana França Filho, para tecer os seus comentários acerca desse tema aqui. Eu sou você. Eu agradeço por falar. Eu pedi para trocar comigo sozinhos. Eu preparei muito tempo. Ah, só usa o microfone, porque a gente está aqui nos agravos. Não é? Ou logo! Oh, é isso aí! Eu agradeço. Tá aberto. Eu pra gente. Eu douce singers e gelados também. Ou tamén o chão. Eu também estou no mesmo, mas que eu tenho. Eu também desecido à professora Paulo, Bom, boa noite a todos Eu gostaria de iniciar Essa minha apresentação Agradecendo aqui as palavras iniciais Do professor Correto E também dizendo da minha satisfação Duplamente na verdade E aceitar esse convite Da professora Jamil Matadiz Que me permite aqui Falar de um tema que gosto Reencontrar amigos finitos Como o professor Aziz, o professor Jamil E tantos outros, mas também encontrar, sobretudo aqui Referências intelectuais Para mim, o professor Alist O professor Paulo Cazella Eu tive a chance de ler Um leitor assim, o professor Alistair Professor Cazella, para me for referência Para a minha apresentação de mestrado A lei, em grande medida Daquele livro Enfim, é uma grande alegria para mim Estar aqui nessa noite Dirigindo-me mais uma vez Aos alunos dessa faculdade Que eu prezo tanto Também uma referência De universidade pública no país O que eu preparei rapidamente A pedido da professora Jamil Foi Algumas considerações Sobre a paz na Europa O papel que a Europa Tem na concretização Da paz internacional Mas para fugir Mas para fugir Digamos De uma repetição Eu sabia que aqui Havia grandes especialistas Nessa medida Sobre o tema Eu queria se prestar também Uma homenagem A Minas Gerais E a Belo Horizonte E concebi A minha intervenção De modo a tentar estabelecer Um paralelo Entre direito Paz e artes visuais Como é que essas coisas Estariam dialogando Atualmente E eu preciso dizer Que essa referência Essa concepção Dessa minha intervenção Se dá porque Nos últimos anos Eu tenho tentado Desenvolver Um esforço Epistêmico Metodológico Que procura estabelecer Esse diálogo Entre o direito E as artes visuais Como é possível Que umas manifestações culturais Com as artes e direito Dialocam especificamente Esse campo Agora Do direito da União Europeia Do direito da integração E da paz E tem que fazer isso Com alguns artistas mineiros Ou com algumas obras Encontradas em Minas Gerais Ou ainda com algumas obras Que tem particular Relevância Do campo Das relações internacionais Do direito internacional Começo com essa Essa provocação De Alberto da Beiga Guignar Que é um artista Que apesar de Nascido em Dom Friburgo Ele Passou grande parte Da sua vida De ouro preto Pintou muito A cidade de ouro preto E retrata duas gêmeas Que de certa forma Representam esse paradoxo Da relação União Europeia O Sul Que ora se aproximam Ora se diferenciam Ora procuram Suas peculiaridades Ora procuram Suas distinções Suas diferenças E com essa Navegando Entre esses dois opostos Entre similitudes E diferenças Que eu procuro fazer As considerações Nos próximos minutos Com essa Mas com essa perspectiva De juntar artes visuais E direito Começo salientando Que a história da Europa Sempre foi uma história De ir para que Oscilou também Entre unidade E fragmentação Como bem disse O professor Cazella A história da Europa Tem muito de Divisões Contadas A Europa medieval Aquela coxa de retalhos Guerras Entre pequenos principados Pequenos territórios Do Caravocados Do Caravocados Ou seja A história da Europa É uma história Que se constrói Ao redor desse conceito De linha De fronteira Me vai aqui Dessa obra De Silvio Meirelles Que vocês podem ver Aqui em Nhotim Uma das obras De disposição Em Nhotim Interessante é ver Que esse conceito De linha De fronteira É um conceito Que por mais estranho Para a tradução Que possa parecer É um conceito Que tanto separa Como aproxima Esse conceito De linha É justamente Aquele que permite Separar Como vocês podem imaginar Uma fronteira Do Oriente Médio Uma fronteira Entre países Mas é também É uma fronteira De dois vizinhos Mas é também A linha que une No vestido de mulher Na costura Esse conceito De linha É um conceito Bastante paradoxal E talvez Justamente por isso Esse conceito Tenha servido também Para formar Esse bloco econômico Chamado Que começa Como bloco econômico Há 60 anos Como mencionou O Sr. Casela A um tratado De 57 Essa noção De linha É fundamental Portanto Na construção Dessa Europa Unida A peculiaridade É que Notemos que a Europa Ela oscilou Entre unidades Fragmentação Diversas vezes Aliás Se pensarmos Com maior Se nos determos Com maior detalhe Sobre a história Da Europa Vamos ver que A Europa Já foi unida Diversas vezes Ao longo De sua história A Europa Não é De agora E a Una A Europa Foi una Com César Com Napoleão Carlos Magno Para não falar Em Hitler Diversas vezes Ao longo da história Diversas vezes Ao longo da história A unidade Cedra espaço Há a fragmentação De Andesênios Cedra espaço A unidade Como aqui Mais uma vez A obra de Tunga Você vê aqui Uma unidade Essa obra de Tunga Truguge Se pode Vê-la Mais uma vez Aqui Em Inhotinho Uns pavilhões De Inhotinho Só que Como na obra de Tunga Essa unidade Da Europa Construída Muitas vezes Com força Se deu sobre O valor Da dominação Da invasão Da dominação De territórios Etc Etc Essa dominação Da Europa Ela foi o suficiente Para se tornar Para se mostrar Duradoura Para se mostrar O que a gente Chamaria hoje De sustentável A história da Europa Navegando entre Unidade E fragmentação Só começa a ter Uma estabilidade maior Quando os europeus Trocam A sword A espada Pelo mundo A palavra É isso que me parece O ponto principal Do projeto de paz Europeu A grande sacada Da Europa Um ponto exato De novidade Que nos encontramos O projeto de paz Se torna sustentável Mais estável Na Europa Na hora Que se troca O argumento Dos canhões Da guerra Das batalhas Das invasões Pelo argumento Racional Da palavra Sobretudo A palavra Jurídica A palavra Do direito A Europa Se mostra Como uma construção Da razão jurídica A Europa Quando eu falo Europa Eu digo A União Europeia É essencialmente Uma construção Uma profissão De fé Na razão jurídica E aqui eu faço Um rápido paralelo Entre duas Dois modelos Que tudo se mostra Essa construção jurídica O senhor Firmilha Há um André aqui também Em 2018 Próximo ano Assinava Os 370 anos Se minha matemática não falha Dos tratados de paz Best-Falha Tratados de paz Best-Falha Que já se falaram Por sua vez Mais uma vez Essa tentativa De unificação Da Europa O tratado Estratado de paz Best-Falha Põe fim A guerra dos 30 anos 1618 1648 1618 1648 Foi a primeira guerra Digamos Mundial Por assim dizer Foram aquelas guerras Dos 30 anos Porque envolveram Católicos E protestantes Espanhóis Alemanhas Que hoje se chamou Alemães Holandeses E esses conflitos Que deram origem A guerra dos 30 anos Eles assentuam Pela primeira vez Na Europa A força do direito Na tentativa de revolução De controvérsias Entre os estados Há várias maneiras Há vários quadros Que procuram retratar Aquele episódio Um desses A assinatura dos tratados Dos tratados de paz De Best-Falha É exatamente Esse 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 Margem Esse quadro Que se encontra No Rique Museu De Amsterdã E uma Uma cena Clássica De vitória Que você só vê aí Uma guarda civil Holandesa Comemorando a assinatura De um tratado de paz Claramente Uma cena Em que Eles só aparecem Vitoriosos Nos derrotados Certamente estão chorando Por aí as suas mágoas Tambores Bandeiras Louros da vitória Um banquete Enfim A grande novidade Porém É que Essa mesma batalha Essa mesma assinatura Desculpa Essa mesma assinatura Dos tratados de paz De Best-Falha Ela tem um condão De ser representada Também Por um quadro Bastante novador Para a sua altura Para a sua época E essa representação É a mesma assinatura Do tratado de paz De duas perspectivas De diferença Nessa segunda Essa Que me interessa Você tem Não mais Vitoriosos E derrotados Você tem Duas Delegações Que juram Simultaneamente Um tratado Uma peça jurídica Que ocupa O lugar central Da cena Que é justamente Essa mesa Com esse pesado Filudo Esverdeado O centro do quadro Ou seja O tratado de paz De Best-Falha Pela primeira vez Coloca no centro Da Europa Essa profissão De fé Na argumentação Jurídica Aliás Essa Possibilidade De você tratar Retratar Cenas de guerra Não necessariamente Com uma dialética De vencidos E vencedores Derrotados E ganhadores É exatamente O que se vê Muitos anos depois Nessa clássica foto De um abraço De Pelé Com Não Bob Moore Na Copa de 70 Bob Moore De Pelé Troca umas camisas Depois da partida De que a Inglaterra Cambiando a Copa do Mundo De 66 Perde para o Brasil Por 1 a 0 Em Bola da Larrada E é eliminada Do torneio A foto aqui Importante Você não vê Pelé Com o cara de vitória E o Bob Moore Com o cara de derrota Tanto quanto Você não vê Vencidos e vencedores No tratado No quadro De Gerhard Terbaugh O holandês Que pinta Essa cena Do juramento Do tratado Vou só fazer Uma breve Observação Que Alguns teóricos Como eu Comento aqui Vêem essa igualdade De partes Entre Espanhóis E holandeses No quadro Isso talvez Como um sinal De Dos primeiros passos Da nação de soberania Que se via Até então Mas também É preciso que se diga Por honestidade intelectual Que há quem veja Nessa circunstância O fato de que O pintor Gerhard Terbaugh Não queria Que se sobressaíssem Nenhuma das delegações De modo que Ele duplicasse As suas chances De vender o quadro No final Quando o seu trabalho Estivesse pronto Certo? Bom Enfim Desde 1648 A razão jurídica Começa a tomar espaço Pouco a pouco Lentamente Na Europa A ponto de se ter Então Em 57 A construção Dos tratados Que vão dar origem Como antes Já havia sido Començoado Professor Caselo A Euratom E vão dar origem Ao que é hoje A União Europeia Em cuja base Está a ideia De concordância Na variedade Concordância Naquilo que é divergente Ao contrário Dos impérios Anteriores Tentados por Napoleão Hitler Carlos Magno César Que queria suprimir As divergências As diferenças O resultado O resultado Da Europa Hoje É uma Europa Que procura Se conciliar Naquilo que é Mais Que é Diferente Que é peculiar Em cada uma Das nações Que constroem Que compõem Esse projeto Tanto quanto Vocês podem perceber Aí Nessa obra Parquê de Forbeiro De David Ollison Em que cada peça É absolutamente Diferente das demais Cada peça É distinta Das demais Mas mesmo assim Conseguem formar Esse quebra-cabeça Aliás Isso só é possível Porque esse edifício Jurídico Essa profissão de fé Na razão jurídica Reacomoda O papel Da Constituição Na Europa atual Em lugar de eliminar As diferenças O que a Europa Atual procura fazer É realocar O papel Da Constituição Em vez de eliminar A noção clássica De soberania Ela remolda Esse papel De soberania Para talvez Uma posição Que muda De supremacia Constitucional Para de centralidade Constitucional Eu me falo aqui De uma ampulheta Retratada aqui Por Alfredo Volpe A ampulheta Vocês sabem Aquele relógio De areia Que tem uma cintura Que liga Dois Dos planos Digamos assim É exatamente Esse plano central O papel da Constituição Na atualidade A Constituição Na Europa E no mundo contemporâneo Caminha cada vez mais Para transitar De um modelo De supremacia Para um modelo De centralidade E tanto quanto Uma ampulheta De areia Ele também pode ser A qualquer momento Revertido E os fluxos Que cai de cima Para baixo A areia pode voltar Correndo embaixo Para cima Há portanto De fluxos De interferências Contaminações Tanto do global Para o local Quanto do local Para o global Isso me parece Bastante útil Essa metáfora Da ampulheta Aqui como fala Alfredo Wolff Só que essa Mais uma vez Eu me falo aqui Com a obra De Inhotinho Os três músicas Coloridos De Inhotinho E foi já A Inhotinho E já foi aqui A Inhotinho Bom Estava com esquecer Que ninguém fosse Graças a Deus Então Essa reanocação Do Essa reanocação Do papel da Constituição Obriga A um diálogo Entre estados Ou sistemas Jurídicos De diferentes velocidades E nesse ponto Eu acho que aqui O troca-troca De Charles Lopes Tem muito a nos falar Tem muito a nos dizer Mas tem que o Fusca É um carro muito interessante Porque Fusca Não tem ângulo Eu tive um Fusca E o Fusca A partir de alguns Princípios elementares O Fusca 72 Você Mantendo com algum Cuidado As peças Cabem No Fusca As peças De um 67 De um 86 De um 71 Cabem no Fusca 74 Não há alguma outra Adaptação Ou seja Eu quero dizer Que isso aqui Diferentes Modelos Constitucionais Em diferentes Velocidades Do seu desenvolvimento Se é possível Você estabelecer Algum Alguns princípios Básicos Elementares Com os Eles podem dialogar Como dialogam aqui Os três Fuscas De Charles Lopes As portas Os paralamas Eles são intercambiáveis Entre si Nesse ponto Esses Fuscas São intercambiáveis Justo porque Têm esses princípios Comuns Que dialogam Que conversam Entre si Isso É que Constitucionalistas Contemporâneos Vêm chamando O nome vai variar Mas vem chamando Mais ou menos De Constitucionalismo Enredo Transconstitucionalismo Constitucionalismo Global Constitucionalismo Multinível Isso Com Diferenças Concentuais Aqui O acrônico É o que Ernst Ulrich Pettersmann Vem falando Na Alemanha Marcelo Neves Vem falando Em Brasília Com os Candotílios Vem falando Em Coimbra E Me valendo Aqui Da metáfora Visual De Elio E de Almeida Um dos Pavilhões Mais interessantes Lá de Nhotim Tem umas redes E uns filmes Muito loucos Mexendo Mais interconectados O tempo todo Isso Para mim Assinala Esse momento De migração Em que é impossível Compreender hoje Direito internacional Sem compreender Direito profissional Ou direito Constitucional Sem compreender Direito internacional Os Internacionalistas Contemporâneos Estão cada vez mais Estudando o direito Constitucional E os Constitucionalistas O direito internacional É praticamente Impossível Você destacar Agora Uma fronteira Entre esses dois Saberes Prova disso São essas teorias Contemporâneas Do Transconstitucionalismo Da Interjuiz Fundamentalidade Que obviamente Eu não vou precisar Detalhar aqui Ao ponto da nossa Limitação De horário O que me interessa É que em todos Esses diálogos Constitucionais Na busca Desses princípios Comuns Entre os vários Fuscas Que dialogam Está a noção Do constitucionalismo Ser Estado Ora Durante muito tempo A teoria política A ciência política O próprio direito Constitucional Não concebeu Nada que pudesse Falar em Constitucionalismo Que não tivesse Respaldado É um Estado Hoje Hoje sim Se pode falar Nesse constitucionalismo Ser Estado O que é esse Constitucionalismo Ser Estado Ou Para além do Estado Ou melhor Nesse Transconstitucionalismo Seriam Alguns Silvio Meirelles Mais uma vez Aqui Replica Uma pequena estrutura Que parece uma cadeira Que vai aumentando E vai se sucedendo E vai se apoiando Nessa próxima Nessa própria cadeira Para criar Agora Uma grande estrutura Como um fractal Que repete O plano pequeno Ora Isso mesmo Que serviu No plano nacional Clássico Agora é replicado Para o plano global O Estado de Direito Ou seja A limitação Do mundo Direitos fundamentais A exigência De respeito A direitos fundamentais Mecanismos De revisão Judicial Independente A soberania Popular Respeito A legitimidade Do poder A limitação Da discricionalidade Relativa A segurar Governança Normatização E adjudicação E finalmente Suprimentos De bens públicos Globais Através Das fronteiras Nacionais Isso É o que se tem Chamado hoje Alguma adaptação Entre os vários Adores De Ou Transconstitucionalismo O constitucionalismo Multinível Ou Interjuice Fundamentalidade Obviamente Com diferenças Entre os valores Relativamente a procedimentos Ou a métrica Mas em grande medida Esse constitucionalismo Multinível Está assentado Nessas ideias Esse tipo De profissão De fé Da União Europeia Na razão jurídica Para a construção De uma paz Estável Para a construção De uma paz Sustentável Ao longo das décadas Como eu disse Tem se mostrado Bastante eficiente O sistema jurídico Falou com o senhor Casela Na construção Desse bloco Daquilo que nasce Como bloco econômico Na Europa Depois se expande Para outras áreas Tem um dos seus Marcos Mais interessantes Um dos seus Elementos Característicos A adoção De uma norma Um tipo de norma Bastante Peculiar Que se chama A diretiva Há Alguns autores Dizem que Hoje 70% Do conjunto Normativo Europeu Se baseia Em diretivas Em outras palavras 70% Das normas Que impactam Na vida Do cidadão Do belga Do português Do grego É formado Por diretivas A diretiva Não é uma invenção Da Europa Mas a Europa Sobe aproveitar Muito bem Essa noção De diretiva E o que é Uma diretiva Uma diretiva É um tipo De norma Que sabe valorizar Essa 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 A Divergência A diferença A pluralidade Na Europa A diretiva É De acordo Com os tratados Sobre o funcionamento Os tratados fundamentais Do direito originário Da União Europeia Em breve resumo Com a norma Que estabelece Com o fim Aonde se quer chegar Deixando os meios A escolha Do legislador nacional Então se o legislador nacional Optar Pela noção De uma lei Pela noção De um decreto Pela recomendação Administrativa Pela reforma Constitucional Não importa O que importa É chegar Naquele objetivo Mais uma vez A diretiva Consegue Traduzir Exatamente A concórdia Na variedade Certo A ideia A aposta Da União Europeia Na diretiva Como foi De adaptar As peculiaridades locais A concepção De seus objetivos Que parece bastante Interesente Como parece também Inusitária e inteligente Essa construção Chamada A bica de maré Que você tem A captação Da chuva Lá em cima Todo o rebuscado Em que essa água Passa Até chegar no final Aqui no chão Certo O percurso é intenso O percurso é distinto O percurso é complexo O percurso é diferente Mas termina chegando Obviamente Se cada um aqui Fosse construído A sua vida Seria simplesmente Uma linha rética Com o L No máximo E não essa complexidade Mas é aí que está A riqueza Do sistema jurídico Europeu Bom Esse sistema europeu Eu já estou entendendo Com o fim O professor Esse sistema Júlio europeu Parece Agora entrar Num Um espaço De crise E talvez seja Vítima do seu próprio sucesso Essa obra De Chris Burden Que também está Em um minhotinho Traduz Essa ideia De vítima Do seu próprio sucesso Presta atenção Nessa figura Isso é uma obra de ato Por incrível que pareça Com a obra de ato contemporânea Você tem aí Duas vigas de madeira Grossa No meio Uma capa hidráulica Atada A roleta Dessa sala De exposição À medida que as pessoas Vão entrando Nessa sala De exposição Aquilo vai dar Uma pequena volta Do macaco hidráulico Que expande As vigas de madeira Que estão Coladas à parede Em outras palavras Se aquela obra Se aquela obra Fizer muito sucesso Mais pessoas Vão entrar na sala Para vê-la E aquilo vai terminar Rompendo as paredes E ruindo Todo o edifício Será que a Europa Encontra-se exatamente Vítima do seu sucesso Será que Justamente porque a Europa Expandiu-se Chegou a sua Capacidade máxima Que ela hoje Enfrenta Possíveis impasses Bom Vamos deixar de lado O pessimismo Da obra de Chris Burden E talvez A obra de arte Que traduz o movimento europeu Com maior Atuidade Com maior permanência Seja para mim A origem da obra de arte De Marela Dardot Todo mundo Já foi eu Aqui no Nile Só já fez seu nome Num jardinzinho daquele Já procurou lá O nome do namorado Já teve uma fotografia Bonitinha lá Naquele jardim De Marela Dardot Marela Dardot Que é uma Artista mineira E que com a sua obra Consegue exatamente Dar mais maleabilidade Consegue conferir Mais elasticidade Mais plasticidade A obra de Marela Dardot Ao contrário De Chris Burden A obra de Marela Dardot Ela permanece Sempre atual Ela consegue se adaptar Inclusive porque As pequenas peças Uma vez edificadas Uma criança tropeça Quebra um jardim daquele Com a lepra É facilmente reposta E outra Daqueles jarrinhos Eu não consegui Uma fotografia mais interessante Mas daqueles jarrinhos Muitas vezes A certa altura De dentro do outro Brotam pequenas flores Saem dali Ou seja Pequenas peças Que são constantemente Reaproveitadas Realinhadas Reconstruídas É possível você ter sempre Um processo Em construção Justamente porque Se baseia Na diferença Na distinção Na No diverso Na pluralidade Termino com essa Alegoria Bastante interessante Que se encontra Num salão Chamado Sala da Justiça Do Palazzo Pitti Em Florença O Palazzo Pitti Em Florença Tem lá um afreço Nessa sala da justiça Com alegoria Entre a deusa da justiça E Hermes Que a primeira vista Seria o Deus Da interpretação Da mensagem Só que me parece Aqui que Antônio Fede Não fosse um grande Hermeneuta Não fosse um grande Preocupado com a interpretação Hermeneuta Jurídica A mensagem Que Antônio Fede Talvez Para entender Se passar aqui Seria muito mais Uma mensagem De proximidade Entre a razão Econômica Que é Hermes Também é Deus das Administrações Comerciais E tal Da razão Jurídica Você tem aí Hermes Junto De uma teusa Da justiça Temos Sinalizando Essa impossibilidade De você construir Relações Econômicas Estáveis Sem aproximar-se De relações jurídicas Estáveis Me parece que esse É o caminho De paz Que a Europa encontrou Na hora que a Europa Abandona a ideia De formação De unidade Justamente Pelo apagamento Das diferenças Quando ela aposta Na razão jurídica O mecanismo Europeu De paz Se torna muito mais Sustentável É isso que eu gostaria Muito obrigado Agradeço ao professor Marcelo Pela excelente exposição Utilizando de forma Brilhante Os elementos visuais Como estímulo A todo um Um processo De maturação Acerca Do processo De evolução Da União Europeia Não sei se eu estou mais A favor Da derrubada Do prédio Todo Ou se eu sou tão otimista Assim com relação A construção Das palavras Entendeu Eu acredito Que hoje Eu estou mais Favorado A tensão Causada Pela 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 Crescente Entrada De novos estados Entendeu Mas é interessante A utilização De leis Visuais Porque os leis Visuais Sempre ficam Na nossa mente E nos fazem Pensar Com mais profundidade Acerca desse processo Passo então A palavra Para a professora Alice Alice Rocha Silva Para a sua expressão Silvatizar também Alice Boa noite Cumprimento a mesa Agradecendo a oportunidade De estar aqui hoje A convite da professora Janine Matadis Cumprimento o professor Marquinhos Professor Aziz Professor Roberto Professor Fazela É uma honra Estar aqui Com professores De grande relevância A quem eu Estudo e leio Eu sou a mais jovem Eu acho que aqui na mesa Sou uma representante feminina Aqui na mesa Então Isso é algo que Pelo empoderamento Não é isso Professor Janine? Então Eu fiquei Para falar Por último Tarefa Bastante Complicada Ainda mais Depois de Explanações Tão brilhantes E o que eu acho Mais interessante Nesse tipo de proposta É que a professora Janine Nos faz o convite E nós não sabemos O que os outros Vão falar Mas parece que Por uma magia Algumas acontece Que a gente Tem perspectivas Completamente diferentes Formas de abordagem Completamente diferentes E eu estou muito contente Para o senhor Janine Estar aqui hoje Nessa instituição Bastante respeitada Que a gente Houve muitos Elogios E com uma temática Tão Difícil de ser Trabalhada Quanto essa Na paz E coesão E a minha proposta Que Eu acho que O congresso Seminário Tem essa função De trazer Mais perguntas E questionamentos Do que respostas A gente Tentar criar Esse ambiente De criatividade Dentro das análises E eu trouxe Uma perspectiva Muito mais De provocação Do que de respostas Prontas É por isso Que o título Da minha explanação Nossa coesão Nossa paz Sua coesão Minha paz E eu coloco Um ponto de interrogação Justamente porque Quando me foi colocado O convite Eu parti De algumas questões Iniciais Para saber Afinal Como eu vou trabalhar isso E algumas questões Que eu coloquei Seria a paz Um fundamento Realmente necessário Para a coesão social Ou seria a coesão social Fundamental Para a intenção da paz Aquela velha coisa Vem primeira coesão Vem primeira paz Vem primeira paz Ou vem primeira coesão Será que em período de guerra Não podemos mencionar A coesão de cêndulas Ou grupos afetados Será que realmente É na paz Que as pessoas Estão mais coesas Ou as pessoas Estão mais coesas No momento do conflito E a tendência Que a gente tem É a gente imaginar Muito mais A coesão No momento de perigo De guerra Do que no momento de paz No momento de paz Então isso Fiquei me questionando Será que eu preciso Aguardar a retomada da paz Para ações de reforço Da coesão social Ou a coesão Posso fazer parte Da retomada de paz Ou seja No caso da África Por exemplo Eu tenho que esperar O fim dos conflitos Para buscar a coesão social Ou eu já posso Começar a trabalhar Com a coesão social Tentando construir Aquele processo de paz E por fim Será que uma Pseudo coesão Também implicaria Uma pseudo paz Que esse é um questionamento Que eu coloco Sobretudo em função Da União Europeia Onde a gente tem a sensação De que tudo está Muito organizado Ali dentro Que tudo está Muito bem Que são todos Países desenvolvidos Pelo processo histórico Eles já passaram Por todas as mazelas Médicas Então agora Estaria tudo resolvido Será que não é Uma falsa sensação Justamente o Brexit Não vem mostrar Essa instabilidade Onde a gente tem Ondas de xenofobismo Ondas de partidos De direita Tomando poder E cada vez Uma nova eleição Uma nova ameaça Onde estava todo mundo Esperando o resultado Das eleições da França Para saber se a União Europeia Teria um futuro ou não Então essa instabilidade Ela é presente também E eu dividi justamente A minha explanação Em dois momentos O primeiro momento Será a nossa fórmula De reforço Da coesão social Para a manutenção Da nossa paz Pensei no que aqui De forma proposicional Coloquei em letras Maiúsculas Que a Rafa faz a nossa Porque nessa primeira Perspectiva Eu buscando Esforço De tratamento De paz Coesão Eu achei interessante Abordar dois exemplos Que a gente tem Busca de coesão Para a construção Da paz E o primeiro exemplo É um exemplo Dentro da Europa Por isso que eu coloco A nossa forma De reforço Da coesão Para a nossa paz E o segundo exemplo É a sua fórmula De reforço Da coesão social Para a manutenção Da minha paz Que é um exemplo Da África É um exemplo É um exemplo É um exemplo da África Onde vem a ONU Onde vem Entidades internacionais Dizendo para a África Como que ela deve estar De forma coesa Estabelecida socialmente Para que ela tenha A paz E aí no final Eu coloquei Ou será que é a minha paz Será que eu estou Mantendo essa coesão Na África Para garantir a minha paz Na Europa Ou será que realmente O meu objetivo É a paz Daquela região em si Então o primeiro exemplo Que eu trago Que é o exemplo Da Europa Da coesão deles Para a paz deles Eu descobri Uma estratégia Plana de ação Do Conselho da Europa De 2010 Onde a coesão social É definida como A capacidade de uma sociedade De assegurar A proteção social Do conjunto de seus membros E ela repousa Sobre quatro ideias principais Reinvestir nos direitos sociais De uma sociedade coesa Postuir uma Europa De responsabilidades Compartilhadas e sociais Reforçar a representação E o processo de decisão democrática E desenvolver o diálogo social E engajamento círculo E por fim Construir um futuro seguro Para todos Percebam que aqui São objetivos bastante altos Objetivos que Se for muito a fundo A gente não consegue saber Exatamente o que eles desejam Porque quando a gente analisa A questão de coesão Dentro da União Europeia A gente tem aquela coesão No nível intergovernamental Onde os países estão se apoiando Para que o bloco Não caiu até E tem a coesão Do ponto de vista social Que é a questão dos imigrantes A questão do desemprego Então tem esses dois Níveis E o Conselho de Europa Vem com essa perspectiva De tentar trabalhar Os dois níveis E para isso Esse Conselho de Europa Criou uma plataforma Europeia de coesão social Porque essa plataforma Ela tem um site Na internet A sigla dela é Apex É uma plataforma Bastante interessante Que ela trabalha Com mandatos anuais Ela tem tido O acesso a esses direitos Dos demais países No mundo em geral E a terceira E a terceira O impacto da crise Sobre a saúde E proteção social Em particular A luta contra a pobreza E a exclusão social E a redução da violência Então são as três prioridades Da plataforma E para isso A plataforma tem um método de trabalho E nesse método de trabalho Ela também divide grupos De analistas Em três grupos Um primeiro grupo De integração Da coesão social E o contexto Do Conselho da Europa Então ela visa Avaliar o impacto Da ação dos comitês Como o Conselho da Europa Tem trabalhado Essa questão No segundo Promover o intercâmbio De boas práticas E perspectivas inovadoras Isso aqui é na perspectiva Do diálogo Não só o diálogo Interconfermamental Mas o diálogo Também com entidades Privadas Que tem esse trabalho Juntamente com o social Como por exemplo A Caritas Internacional Que é uma entidade Que trabalha muito Do curso social E no terceiro Examinar as novas Revoluções e dificuldades Em domínios específicos Tais como os mencionados No meu dado Então aqui ela analisa As perspectivas futuras E como que o Conselho da Europa Pode trabalhar Essas perspectivas Então percebam Que aqui no caso da Europa É a própria Europa Discutindo entre eles Entre os afetados Como possuir Essa coesão social Para que essa coesão social Traga a perspectiva De estabilidade Que o bloco precisa A plataforma Ela é muito importante Por essas questões No contexto de crescimento De medidas de austeridade Prolongada Crescimento de populismo E intolerância Ela auxilia os estados Em impedir o crescimento Das desigualdades sociais internas Contribui para o aumento Da confiança Da população Um sistema crítica De proteção De direitos sociais E a noção de coesão social Pode ser reventada Ao longo das decisões Das reuniões Justamente para tentar Reforçar a questão Dos direitos humanos Com a perspectiva Dos direitos sociais E econômicos Percebam então Que aqui É sempre uma perspectiva Do nacional Para o regional E desse regional Para o internacional Então a gente tem Diversos níveis de tratamento Dessas questões De coesão social Nos três níveis Justamente buscando O reforço Dessa coesão E num segundo momento Da minha explanação Já é outra forma É a sua forma De coesão social Para a manutenção Da agonia e a paz Ou será da sua paz E aqui eu fiz uma análise Do programa das Nações Unidas Com o PNUD Que é o programa Para promover a paz E a coesão social Na República Centro-Africana Foi um estudo Bastante interessante Que eu fiz Porque a própria Responsável pelo programa Ela falou Olha Temos aqui uma perspectiva De uma República Africana Completamente destruída Pelas mazelas da guerra Então a gente quer Tentar reconstruir Esse tecido social Reduzindo as vulnerabilidades Da esfera social Econômica E de segurança Então aqui a gente percebe Um aspecto importante Porque o social Tem que estar ligado Ao econômico E necessariamente Vai estar ligado Ao aspecto de segurança E o plano Constituirá Uma ponte Entre a ter Uma situação humanitária Que o país Enfrenta os esforços Para construir a paz Aqui são dados Do programa Ele é um programa Que funcionou Ele começou em 2014 E funcionou Por dois anos Ajudando aproximadamente 350 mil pessoas Gerando empregos temporais Na área de infraestrutura E campanhas Sobre direitos humanos Abuso de drogas Violência sexual E de gênero Onde eles estão tentando Levar para a África Justamente Outras perspectivas Diferentes Daqueles que tem hoje Onde a gente tem Países africanos Onde o índice de Estupro De violência sexual Contra a mulher É na ordem de 90% Então é uma cultura Onde a mulher Está acostumada A ter isso Então às vezes Essas campanhas E palestras Vão mostrar Uma realidade diferente O programa do PNUD Inclui a iniciação De projetos de obras públicas Em diversos distritos Para a criação De empregos temporais Buscando reparar Infraestruturas danificadas Como reservatórias de água Escolto, pontos E clínicas locais E também serão realizadas Campanhas de sensibilização Por meio de seminários Debates públicos E a mídia Abordando questões Como direitos humanos Abuso de drogas Violência sexual Baseada no gênero O que eu acho Super interessante Desse programa Ele tem várias frentes E uma das principais Frentes desse programa Do PNUD É auxiliar A inserção da mulher No mercado de trabalho Ficano Porque eles perceberam Que depois dos conflitos armados Quem sobra Dentro dessas comunidades Ou são mulheres Ou são crianças Então tentar trazer a mulher Para essa inclusão social E eles tentam também Trabalhar a perspectiva Da inclusão Do jovem Que é o que eles chamam De autonomia dos jovens Para a construção De uma sociedade pacífica Dados indicam, pessoal Que o índice de desemprego No Congo É de 70% Sabe o que? 70% Da população desempregada E são jovens Que não tem perspectivas Por quê? Porque na malha Que eles têm hoje Econômica Não tem nem como Ser isso, jovem Então o PNUD Vem com essa perspectiva De aumentar Essas oportunidades dele Criar questão De sustentabilidade Criar questão De mudança climática Levar a chamada Agricultura sustentável Para dentro da África Para vocês terem ideia Eles vieram até o Brasil Em Brasília São duas realidades diferentes São duas perspectivas de coesão social Diferentes Uma é a Europa Super desenvolvida Com processo de paz Com processo político Acessado Desenvolvimento econômico Consolidado E a outra tem a perspectiva de mazela africana Mas é uma perspectiva que também seja esforço de coesão Esforço de construção da paz E o que a gente se questiona é o seguinte E uma coisa que chama a atenção O PNUD Dentro desse programa dele Pela primeira vez Eles colocaram uma perspectiva de tratamento do problema De coesão social De forma transfronteirista Por quê? Porque os programas que se tinham na África Sempre eram programas Para cada um dos estados E cada um dos estados Não conseguia resolver E aí agora Eles estão trabalhando Na perspectiva de trans De passar o elemento fronteiro Quando o professor Marcio Colocou fronteira Já não significa mais ou menos coisa Da mesma forma que a União Europeia Hoje isso não está sendo mais suficiente Para reter os problemas locais Agora O que a gente fica se perguntando Será que quando o PNUD Quando a ONU Quando a União Europeia Quando os demais estados Criam esses projetos De coesão social Para países com a África Será que realmente Esses projetos São para criar A perspectiva de coesão social na África E construção do processo de paz E de pacificação social na África Ou seja Será que a finalidade É essa em si Ou será que a gente Não está falando De um processo de construção De coesão social E sensação De uma sociedade pacificada Para afastar Dessa União Europeia Esses problemas Por quê? Porque a questão da crise De imigração Crise de refugiados A Annalisa diz Que são problemas Que vêm justamente Dessa falta de inserção Da África Então por isso Que eu coloquei O último slide Que é uma provocação Que é um Filósofo Que eu sou Marcinho Deve conhecer Onde ele tem Uma perspectiva Que ele fala Se nós não temos paz Dentro de nós Para que serve Buscá-la Fora Ou seja Será que Eu União Europeia Se eu não tenho A paz aqui dentro Será que eu não tenho Que buscar essa paz Lá fora Para tentar resolver O problema de paz Que eu tenho aqui dentro E eu coloco isso Como Isso sim Como um desafio Como o próprio nome Do seminário Que a gente está aqui Participando Coloca Esse para mim É um problema Da pós-modernidade Onde a gente tem Um paradoxo Em um mundo globalizado Onde as pessoas Estão tentando Buscar formas Separadas Para a construção De um bem maior De uma finalidade Mundo Que é a finalidade De pacificação Que o mundo contou Porque hoje Nós estamos tratando Com problemas Que vão muito além De nacionalidades Vão muito além De perspectivas De segurança Interna Problemas que ultrapassam Fronteiras E talvez a ideia Seja justamente A gente ligar Iniciativas E não permitir Que cada um Trabalhe a sua Eu agradeço Mais uma vez A oportunidade E me volto A disposição Para perguntas Convido os senhores A visitarem os sites Dessas instituições Que eu apresentei aqui Porque eles são Muito ricos Em informação E muito ricos Em questionamentos E ideias Para a produção De trabalhos E artigos E explanações Que os senhores desejam Muito obrigada Eu agradeço Para a professora Alice Bocha Da Silva Pela sua exposição Pela provocação Que ela trouxe Acerca O significado Do termo paz É a minha paz É a nossa paz Quando a gente fala De paz A que paz Nós vamos referir O caso europeu Muitas vezes A União Europeia Prega o benefício De todos Mas quem seria Os todos Seriam todos nós europeus Ou todos nós Cidadãos Da sociedade internacional Bem Conforme colocado Inicialmente Eu abro Para a plateia Para Alguma colocação Alguma pergunta Que vocês tiverem Para os expositores Gostaria apenas Que vocês se identificassem E também Identificassem Para qual expositor Vocês gostariam de fazer Esse questionamento Então Se alguém tiver Alguma pergunta O que é Bom, boa noite. Eu sou aluno mestrado, sou aluno professor no Avela. Eu queria fazer uma pergunta para todos, na verdade, tem a ver, na verdade, a questão do Brexit, essa discussão da razão jurídica, se a aceitação das diferenças é o fundamento que une os países da Europa, se o Brexit, o direito de recesso, o direito de retirada, não representaria o pleno funcionamento dessa estrutura jurídica. É você atribuir o direito da pessoa a entrar, mas também a sair, e isso ser um retrato não de fracasso, mas talvez de funcionamento da estrutura como um todo, da União Europeia. É essa a questão que eu queria colocar. Acho que a sua colocação é ótima e faz muito sentido, mas a exercer essa liberdade como é o ponto que você deixa de participar do conjunto, como muda a sua condição de quem se retira e muda para quem se retira e muda para quem se retira. De fato, eu concordo que não deixe de ser a reafirmação, a adoção do mecanismo do Brexit, não deixe de ser a reafirmação dessa força da Europa na aposta da razão jurídica. Acho também, implementando essa ideia, acho que a Europa já passou por várias crises. Essa cadeira vazia, já foi mencionada aqui mais de uma vez ao longo do dia de hoje, todas essas crises. E conseguiu ultrapassar todas essas crises com êxito, aqui saiu mais chamuscada, mas, enfim, a minha perspectiva ainda é uma perspectiva bastante otimista. O que reforça essa minha perspectiva otimista, essa minha crença, é justamente a olhar para trás e ver o sucesso que tem sido nos últimos 60 anos, a aposta nesses mecanismos, nessa razão jurídica, na saída pela negociada, na aposta, muitas vezes, no reforço das estruturas de integração. Eu acho interessante a sua colocação, justamente porque eu acho que a gente sempre tem que deixar uma porta aberta. Mas a gente tem que lembrar que todo o processo de integração, ele parte de uma perspectiva de cooperação, onde o elemento volitivo é muito importante. A gente sabe, né, nós estudiamos direito internacional, a gente sabe que tudo acontece no direito internacional a partir da vontade do Estado. Então, se ele tem vontade de entrar, ele tem que ter vontade de sair também, e ele pode sair a hora que quiser, é válido, é legítimo. Agora, quem vai dizer se isso é algo que reforça ou não o sistema, são os próximos anos. Pelo menos da nossa perspectiva que a gente teve lá em Brasília, conversando com o pessoal da própria comunidade, né, das representações lá, é que na época que estava se discutindo se sairia ou não, alguns deles até agradeceram-se, sabe, é bem a realidade do negócio. Porque, em alguns aspectos, a Inglaterra chegava a ser um obstáculo em tivesse negociações. Então, pode ser também que essa saída venha melhorar a flexibilidade do bloco. A gente não sabe o que a gente tem que esperar algum tempo. Agora, com certeza, o aspecto volitivo, sobretudo o respeito da vontade daquele Estado de participar ou não, eu acho que é o que faz o sistema tão forte. Porque, enquanto a gente tentou impor as coisas pela força, né, de forma impositiva, a gente sabe que são sistemas que eles não se autossustentam, mas no sistema onde não tem essa posição da força, a tendência é que a sustentabilidade deles seja muito maior, muito mais perene do que sistemas impostos. Pelo menos é isso que demonstra, né. Acho que é a mesma, se a gente pudesse fazer uma analogia, a mesma coisa que filhos, né. Filhos, se você impor pra ele, impor pra ele, mas se você fosse, não, vamos construir juntos, aí parece que já faz parte do processo, é mais legítimo, né. Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou aluno da graduação aqui em Direito. Minha pergunta é pro professor Paulo Cancelo, mais aberto a todos, se quiser comentar, mas aqui eu tirei da fala dele alguns tempos. Bom, é, duas perguntinhas, bem rápidas. É, a primeira em relação a, solicitou o processo de integração regional na América Latina, é, falando mais especificamente no contexto da América do Sul, nós verificamos que há uma estagnação, atualmente, principalmente sobre o viés institucional da UNASUR, pegando essa organização internacional como referência. É, considerando a falta de um passado de guerras, ou de um elemento de coesão, como cavalo e aço, eu queria saber como que o senhor vê o futuro da integração regional, com otimismo, pessimismo, ou menos, discutir um pouquinho esse futuro. E o senhor também citou que a entrada da Turquia tá cada vez mais distante da União Europeia, eu queria que o senhor discutisse um pouquinho também sobre quais foram as motivações pra Turquia assinar aquele tratado sobre os refugiados. Teve a questão financeira, teve a proposta de isenção dos vistos, mas também havia a promessa de uma aceleração na entrada. Se o senhor acha que, politicamente, quais foram as motivações da Turquia, se o senhor vê esse distanciamento. Então, por que será que a Turquia assinou se foi só pelo financeiro? O senhor sabe isso. Obrigado. Tiago, eu acho que cada uma das suas rápidas perguntas, deve fazer um seminário para cada uma delas. O futuro da integração na União Europeia Latina é severão em algo que se discute há décadas. Provavelmente vamos continuar a discutir. O que mostra a experiência europeia é que o fator econômico foi muito, na verdade, a construção da coesão. Em vez de impor força militar ou política de fora, construir um mercado que interessasse a todos, igual a todos, que pudessem se beneficiar, foi mais durável, mais eficaz. Na América Latina, o Brasil nem tem condição, nem tem vocação para ser a Alemanha que dá respaldo econômico para as iniciativas de integração. Qual pode ser o motor que está a ser um mês e pode funcionar a construção da integração no continente? Reduzir a tensão interna foi uma brecha. Nós não podemos esquecer que durante décadas havia metade do efetivo do exército brasileiro na fronteira com a Argentina. Ter neutralizado esse foco de tensão possível na vida atrita e realmente potencial do passado foi um grande abraço. Nós não temos passado guerra e uma limpeza de custo militar tão grande como na história europeia, mas o aumento da recuperação e da convivência do diálogo já trouxe um fruto positivo. Uma outra coisa que eu acho que também nós começamos um pouquinho logo em frente, é que durante séculos, Portugal e Espanha foram dois vizinhos que lideram de costas um para o outro. Em uma boa medida, o Brasil, falando em português, com as especificidades da sua história, em relação aos vizinhos latino-americanos, nós repetimos uma boa parte desse estranhamento que o Portugal espera. isso começa a mudar. Acho muito positivo, em um país como o Uruguai, em que uma parte do exterior da população já é medido, a diretriz nacional da educação é que as próximas gerações do Uruguai do Brasil. É um dos países mais lágrimas do mundo, é um país que já regulou a questão do aborto e outras, em que a hipocrisia da sociedade brasileira intermite, que a gente escuta a sério, como a descriminalização das drogas também. A nossa política de combate às drogas está totalmente falida, e quando, como eu digo, se puderam ser descoladamente assim dos seus carinhos de uma coisa, você está começando a ser criminalizado aqui no Brasil. Qual foi a proposta do Uruguai? Você transforma isso em uma atividade que paga imposto, que é regulamentada e, supostamente, se aplica só aos residentes, mais de indivíduas, mais de indivíduas, que o fluxo de indivíduas aumentou mais de 30% a Uruguai depois da descriminalização dos drogas. Então, acho que o futuro da integração na América Latina é um grande, assim, um cenário com um monte de variáveis em aberto. Algumas coisas que já aconteceram nos permitem avaliar os dados positivos. Então, redução de tensão, um aumento de diálogo, um aumento de atividades conjuntas. Então, a cooperação na América Latina não é só para a América Latina enquanto fim em si mesma. É também para a América Latina numa infusca de inserção internacional. Aí, eu acho que iniciativas como o RINX e outras podem ser, pode ser Brasil, mas pode também interessar outros países da América Latina. A relação da Turquia com a Europa, nós podemos, para compreender, eu acho que esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos anos e que eu entrei numa grande aventura que eu não sei até quando vou trabalhar na América Latina. Então, já escrevi cinco volumes, dos quais quatro estão limitados, sobre o direito nacional e intérico. Estou agora trabalhando no sexto volume, que vai do Congresso de Viena até a primeira Viena Mundial. E já, quanto mais perto chega, mais complexa e difícil de manejar a tarefa. Para entender a relação da Turquia com a Europa, a gente tem mil três anos de história. Desde o começo do dia mesmo, a expansão do Império Otomano e a retração depois do Império Otomano, o fim do Império Otomano, a tentativa de criar uma república laica pós-fim do Império Otomano, é algo positivo, mas foi ao mesmo tempo uma coisa sórdida e de uma desumanidade gritante. Porque, para criar uma república turca homogênea, turfa e muçulmana, a política de Estado foi a aniquilação das minorias cristãs do Império. Os armênios, sobretudo, foram dois terços dos armênios otomanos que foram massacrados. E isso se fez a vários eventos para a memória do centenário do Jornal do Sul do Armênio, em 2015. Mas, na verdade, não foi só em 2015. Começa no final do século XIX, em 1895, em 96, em 1909 e se estende de 1915 até 1921. Mas, também, búlgaros, gregos e vários outros grupos de minorias cristãs do Império Otomano foram massacrados. Eles viram que o Império Otomano estava se manchando e os turcos podiam se tornar uma minoria dentro da Turquia. Então, com isso, amassacrando as minorias cristãs, os que não foram mortos fugiram, foi uma diáspora para o mundo inteiro. E, depois disso, eles conseguiram um país que, se diz, 99% do sulano. Essa relação da Turquia com a Europa integrada, você lembrou, eu lembrei o caso da OTAN, você lembrou o acordo com o projeto de refugiados, há interesses que são indivisionáveis, não dá para afastar. E, ao mesmo tempo, a convergência é difícil. Então, quais foram os motores desse acordo? Eu lembro sim. E, também, se realmente prometeram que isso facilitaria a aproximação com a União Europeia, foi uma promessa de campanha. Uma promessa só até alcançar o resultado que ninguém pretendia realmente cumprir. Não acho que isso tenha sido colocado de uma maneira tão direta assim, porque as dificuldades são enormes. O respeito a direitos humanitais, o respeito ao trabalho livre de jornalistas críticos do governo, ser jornalista de oposição é péssimo para a saúde, não só na Rússia, na Ucrânia, mas na Turquia também. O que tem sido feito, com desculpa de combater a tentativa de volta de julho do ano passado, dezenas de milhares de professores universitários, de juízes, de promotores, de integrantes da administração, que são os níveis mais variados, foram sumariamente ou presos, ou mortos, ou pelo menos privados dos seus empregos, sem nenhum respeito por devido processo legal, por garantias processuais e diárias fundamentais. O sistema que tem funcionado dessa forma não é só porque é um país muçulmano e é um país de maior população. É um modelo cultural, político e civilizacional diverso, frontalmente diverso, em conflito com o modelo social. Não, 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 não dá pra impor, pra dizer. Eu acho que é algo que, essencialmente, é ex-experiente e não daria pra conciliar. Mas, são dois temas muito mais complexos. Eu peço pra... Sugiram, pra gente, Roberto, pra gente, podem ser temas próximos anos, nos próximos anos. O futuro da integração na América Latina, a gente pode continuar a debater com as técnicas. E a relação do que é com a Maralá, também dá pra fazer muitas discussões, levando em conta direito nacional, história, política, cultura, e as diferenças de religião também, que, queriam, um problema grande ser do que era. Mas, não vejo como te dar uma resposta mais incisiva a respeito desses dois temas. Tal que... Perceba, Tiago, no seu questionamento, você já compara dois temas. Por que que na União Europeia dá certo e na União Europeia não avança? Os dois temas não são comparáveis. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem entre os operadores de IPv da integração, é tentar colocar tudo no mesmo pacote. Eu acho que as realidades são diferentes. A gente tem uma boa teoria da integração do ponto de vista econômico, bem desenvolvido, com os diversos níveis de integração econômica, mas eu acho que a gente fala muito pouco dos outros aspectos do processo de integração. Onde a realidade da América Latina, do ponto de vista histórico, do ponto de vista social, do ponto de vista até dos interesses que a gente está tomando atrás, não se combaram a realidade europeia. Eu acho que a gente tem que parar com a gente trabalhar modelos únicos para realidades diferentes, porque não dá muito certo. Agora, quando você fala que o processo na América Latina não tem evoluído. Tem evoluído. Sabe, se até dentro do Mercosul a gente vê uma estagnação de alguns setores, mas outros setores avançaram bastante dentro do Mercosul. É, viram, eu sei. Mas a gente tem que pensar que a perspectiva dos dois sistemas é diferente. A gente não tem como a gente trabalhar da mesma maneira. Então, por exemplo, quando a gente vê outras iniciativas de integração, como os chamados megadocs, quando a gente vê a criação do TPP, a criação do TPP são blocos mais da perspectiva econômica, eles funcionam bem quanto para o econômico, garantido. Mas, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, ainda é um processo de integração, do meu ponto de vista, bastante superficial. Porque integrar a economia não é, afinal, dinheiro, né? Mas integrar culturas, integrar povos, integrar a sociedade, que é justamente o tema da nossa mesa aqui, que é a questão da coerção social, eu acho que isso sim é um grande desafio para qualquer processo de integração. E eu não sei assim, uma coisa que a gente analisa até na academia, a gente parte para fazer processo de doutorado, de mestrado, em países europeus, nos Estados Unidos, mas a América Latina em si, ela é desunida até do ponto de vista da pesquisa, do ponto de vista da academia, a gente tem pouca interação aqui dentro, pouca cooperação aqui dentro. Eu acho que esse estudo cooperativo, eu mesma ministro de uma cadeira lá no Instituto de Administrativo Global, eu estou há dois anos tentando criar um esforço de união da América Latina para criar um direito de administrativo global da nossa realidade latino-americana. É super complicado trabalhar com isso. Eu consigo pares na Europa, eu consigo pares nos Estados Unidos, mas na América Latina ainda é complicada essa criação. Então, eu acho que o grande desafio é esse. É muito mais do que a questão econômica, é a questão social mesmo. Então, acho que aí que é o problema da Turquia, entre o problema de outras realidades que gostariam de entrar dentro do bloco. É só adicionar aqui o ingrediente que é o fato de, me parece que a Unasul tenha nascido como uma comunidade fundada na infraestrutura. O lançamento do bloco havia essa perspectiva de aproximar os países pela construção de estradas comuns, e infraestruturas comuns. E tendo em conta a crise econômica que se abate depois dos membros da Unasul, talvez tenha perrado um pouco o ritmo de crescimento do bloco. Pode ser que esse ingrediente econômico tenha pesado, certamente. mais alguém tem algum nome? Sim. Bem, boa noite. Eu sou o Alexandre Meio, sou mestrando do domingo 9, pelo entorno do doutor Ricardo Calves, e no caso a minha credita seria para a mesa. Será que existe uma saída para a questão do terrorismo na União Europeia? Eu acho que a solução para o terrorismo vai além da União Europeia. Eu acho que a gente não tem que procurar solução lá, achando que o terrorismo é algo pontual, é algo local. Nós ainda temos uma realidade onde o crime de terrorismo ainda não foi identificado, não se sabe ao século que é terrorismo, diga-se de passagem a nossa lei nacional de terrorismo que, no meu ponto de vista, é um absurdo. E eu acho que esse é um problema que o direito nacional, na minha perspectiva, tem dificuldade em trabalhar, porque eu acho que em relação ao terrorismo falta um fator de racionalidade. Porque enquanto eu posso negociar com você, o que você quer, o que eu quero, e nós negociamos, o fator de racionalidade resolve. Mas quando a gente ultrapassa esse fator de racionalidade, e vai para elementos culturais, religiosos, onde não tem resposta, até em um dos nossos conceitos, quando eu recebi uns falar assim, olha, a crise entre Palestina e Israel, o problema está muito além da vida, vai ultrapassar a vida, vai ultrapassar fronteiras inatingidas, porque eles mesmos, né, no mercado, eles falam, olha, a gente não está disposto a negociar. Então, quando um não quer negociar, o outro também não vai propor nada. E eu acredito que os grandes desafios do direito nacional são justamente essas temáticas que fogem ao fator de racionalidade. E eu vi que as meninas falam assim, já pensou, se a gente morrer, ninguém morreu, voltou para um parma. Se a gente morrer, descobrir que eles estavam todos certos e a gente vai errado. Eu não sei, eu não sei por quê, porque justamente eu não tenho provas como lidar com essa situação. Eu acho que esse é um desafio que vai além da Europa, é um desafio que excede os fatores. Até hoje a gente estava conversando, um grande problema que se tem hoje é que a gente, antes, achava que o inimigo tinha de fora, mas a realidade hoje é que o inimigo está dentro de casa. Então, esse terrorista não é um imigrante, não é um refugiado. E o que é que a gente tem de fora, muitos deles são nacionais, que nasceram dentro daqueles estados. Por isso essa ideia do conceito da Europa, de tentar trabalhar com esse jovem. Esse jovem, esse rapaz, que é filho de imigrantes, que não consegue uma exceção, por quê? Não é que ele seja um potencial terrorista, mas se eu não trouxer uma exceção social nessa população e condições, oportunidades para que eles busquem em outras áreas, esse ódio na população, o ódio, ele cresce muito rapidamente. E é isso que aumenta esse valor de terrorismo. Então, eu acho que não tem solução. Eu acho que se a gente soubesse a solução, a gente ficaria sentado aqui, né? Eu acho que é algo que, não é que seja insolível, mas eu acho que a solução vai muito além dos esforços que atualmente se têm entregado. Eu acho que novas perspectivas perdem novos esforços. E até hoje a gente estava muito acomodado na questão da racionalidade do direito jurídico, porque eu acho que está na hora de a gente trabalhar com outras perspectivas. A questão da racionalidade do direito jurídico, eu acho que é muito importante. Só um... Esse tema é muito bom e... O senhor foi exatamente o tema da minha tese de doutorado, que o senhor ensinou, escrevi em 1986, e foi publicado em 2005. O senhor, o livro chama Direito Internacional, que era o livro da Aviação Civil. A pergunta que eu fazia e que eu tentei responder, por que havia instrumentos legais, por exemplo, para coibir o crime contra a Aviação Civil? Começou aqui de Tóquio, da Aire, do Real, em 1973, em 1970. Porque às vezes faltava a vontade política de abrir. Um dos problemas do direito jurídico, dizia a professora Liss, que é essa... Você perde o parâmetro da racionalidade, daí não tem violência. E uma outra coisa é quando você traz esse debate, eu acho que um caminho pode ser a educação. Eu já disse várias vezes que teria sido muito mais eficaz, em vez das invasões desastrosas do ponto de vista legal, militar e formal do Afeganistão e do Iraque. Se o governo dos Estados Unidos tivesse gastado a mesma ilumatia, oferecendo bolso integral para os jovens que quisessem estudar nos Estados Unidos, dos países árabes e do Afeganistão, teria, em alguns anos, criado um grupo de pessoas que teria convivido com o Ocidente, visto que os ocidentais não são todos detratados e condenados ao fogo e inferno, porque não acompanham os ensinamentos que dizem, em alguns grupos de exegetas da lei, que deveria ser unica, e também para a cancelação. E esses moderados poderiam ter um efeito transformador das respectivas sociedades. O que se conseguiu é, com os ataques militares e o uso da força, obrigar o moderado, na sociedade, naquelas sociedades, a escravarem, porque se não eles são acusados de estar fazendo o direito de mim. Então, acho que a educação é o caminho para a construção de pontes, de larga, de racionalidade. Ao mesmo tempo, isso é um fenômeno que já acontece há muito tempo. A primeira década mundial começou com um atentado romântico. Quantas outras? Então, o Mitzar, que foi morto em 1881, a igreja que foi evitada, a igreja do centro de Aramá, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo. Então, essa racionalidade, eu acho que só com a quantificação que a gente pode tentar se envolver. E com a infração social, depois a gente pode dar e volta pelo tema do nosso seminário de hoje. Não é fácil e não é muito pior. Boa noite, meu nome é Marcelo, sou mestrando da Faculdade N9 de São Paulo. E a minha pergunta, em cima daquilo que o Alexandre colocou, professora, a senhora tinha colocado no começo da sua fala, colocado na seguinte questão, né? se a paz vem antes da coesão, se a coesão vem antes da paz. Essa questão do terrorismo será também que a ausência de paz não se deve porque não há coesão nas relações internacionais, não há democracia, não há diálogo, justamente porque esse conceito de terrorismo ele é principalmente balizado em todos os discursos dos Estados Unidos e de Israel, onde já se tem uma definição a priori e não se busca ouvir a versão do outro lado. A senhora colocou muito na racionalidade, da educação, que o professor colocou também, então será que a paz não poderia acontecer como resultado dessa coesão, desse conjunto de fatores? Eu acredito que as duas coisas estão ligadas. Eu tenho uma coesão social, eu tenho uma sociedade pacificada. Acho que, como o professor Lucas Zé colocou, a educação, a criação, a inserção desse indivíduo é a solução, com certeza é a solução. Agora, o problema é o como. Como que eu insiro esse indivíduo? Como fazer? E outra coisa que chama atenção. Na sua fala, você fala, olha, tudo vem da relação Estados Unidos e Israel. Você sabe que a gente sempre está procurando culpados. Como se não, não é minha culpa. Eu sou brasileira, estou aqui no país tropical e está tudo bem. Não, o problema não é Israel, o problema não é Estados Unidos. O problema, como o professor colocou, é um problema que já vem de anos e anos. O problema é que as armas hoje são cada vez mais potentes, são cada vez mais capazes de causar danos. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também é uma coisinha chamada mídia. Mídia. Sabe por quê? A gente vive numa sociedade de informação. Onde a quantidade de informação que chega até as nossas casas hoje é impossível que nós possamos fazer um filtro. Então, o que acontece? Muitas vezes vem um jornalista, traz uma ideia formada, a gente lê aquilo, a gente toma aquilo como verdade e nós não temos tempo hábil para questionar. Por exemplo, essa informação é do confronto dos Estados Unidos e Israel. Provavelmente isso vem de alguma matéria, de alguém que veio lá, que trouxe essa informação. E a gente não tem muito laço para correr atrás da verdade real. A gente sempre costuma falar que tudo é realidade, tem três versões. A minha, a sua e a real. Então, a questão do terrorismo vai muito além de Israel, vai muito além dos Estados Unidos. Por exemplo, o terrorismo na França. Ah, o terrorismo na França é uma questão dos árabes entrando dentro da França. Não, não é questão do árabe, é questão do muçulmano. Não, então o problema é a religião. Como se todos os terroristas fossem religiosos. O que não é uma verdade. Por exemplo, eu tenho um aluno lá na minha turma, que ele é dadinho. E na época dos grandes eventos no Brasil, ele falou assim, Professor, uma informação muito interessante que nós da BIM, nós divulgamos para a população. Se você um dia estiver dentro de um trem na Europa, e tiver uma pessoa de barba comprida, que ajoelhar do seu lado e começar a invocar o Alakibá, e começar a fazer uma oração, não tenha medo. Falei, que está doido. Até o aluno falou assim, não, eu sairia correndo. A pessoa que vai cometer um ato de terrorismo tem que passar por um ritual de purificação. E nesse ritual a barba tem que ser indicada. É uma informação que a gente desconhece. Então, percebe que, às vezes, a desinformação é um desserviço também. Por quê? Porque a gente acaba pegando essas informações, criando ideias preconcebidas, tendo medo daquilo que é diferente, criando a questão da xenofobia, que é justamente o medo do que vem de fora, do estrangeiro, onde, na verdade, nós só temos falta de informação sobre a realidade dos fatos. Perceba que ninguém... E tudo na vida? Ninguém tem tempo para ir atrás e saber efetivamente o que acontece. Então, o terrorismo é um problema que você pode falar assim, ah, mas aqui no Brasil não me atinge. Não sei, por quê? Eu não consigo dizer, e eu acredito que você também não consiga definir, o que seja o terrorismo. Já pegou a nossa lei esse terrorismo? O que é uma prática terrorista no Brasil? Qualquer atitude que envolve terror. Desculpa, mas quem já foi assaltado, o terrorismo pode ser um assalto, o terrorismo pode ser um homicídio, o terrorismo pode ser qualquer coisa. Então, são vários os elementos correlacionados. E eu acho que... Eu continuo batendo essa década no sentido de que eu acho que o direito internacional que nós temos hoje, de forma clássica, de forma que é ensinada nas faculdades, a forma que a gente ainda... É um direito que é incapaz de responder a esses desafios. Não só o desafio do terrorismo, Outros desafios também estão pedindo um novo direito. Mas como é um ramo que tem muita dificuldade em evoluir, que a gente tem um conservadorismo muito grande, a gente tem percebido alguns esforços. Por exemplo, minha área de especialização é internacional econômico. Eu trabalhei numa organização mundial de comércio durante dois anos, onde não se ouvia falar em agentes privados. Não, isso aqui é uma organização intergovernamental. O privado é privado e aqui é o público. Eles que agora... Eles estão fazendo, inclusive, reuniões, inclusive fóruns mundiais, chamando os agentes privados. Onde eles estão trabalhando a questão da micro e pequena empresa dentro da África para tentar criar coesão social, geração de emprego, geração de economia dentro da África. Por quê? Porque enquanto eles estavam dando dinheiro para o público, para o governamental, não estava resolvendo. Então, está na hora de chamar o agente privado. Mas até quando? Mas daqui a pouco passa essa onda, volta... Entende? É uma onda. Vem e volta, vem e volta. E como o professor colocou, terrorismo não é o problema de hoje. O problema é o quê? É a relevância que o fator idiático coloca na coisa do terrorismo. Que é algo que também chama bastante atenção. Ok? Então, querido, eu agradeço a presença de todos, agradeço aos professores, convoco a todos para estarem aqui amanhã, a partir das 10 horas. Quando o tema da próxima mesa será os acordos de cooperação dos movimentos tentados, Europa como modelo de integração ambiental na política econômica. Então, um duplo encerrado esta mesa. Muito obrigado.